Agora Angola, quem passa de Angola, África e faz barulho, sangue suíno no corpo É Angola Goiás já, Angola, salve pelo Rio Simulá é a-feira, simulá é a-feira, a-feira, a-feira da-feira A CIDADE NO BRASIL 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 Não querida, não querida, não querida Não querida, não querida Vem, 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 vem Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Influências da América Latina Vezes Apertas da América Latina Salve Bahia e Jauháica Sem rótulos Nossa música tradicional É a tradição Ok? Cuau!